O quê? O estrogó... O estrogonofe? Mas o que é isso? Prato? Mas não tem esse prato na Rússia. Bom dia! Boa tarde, boa noite, meus queridos brasileiros. Meu nome é Olga, sou russinha no Brasil, que estudo português, cultura brasileira e alma brasileira. E eu adoro conversar com vocês, nas minhas transmissões ao vivo, nos meus comentários, no Instagram, na vida real. E isso é muito legal. Mas às vezes eu não posso entender vocês totalmente. Aliás, quando você pensa que você usa as palavras russas. E como você, meus queridos, você é meus amarrinhos mais espertos do mundo. E você ajuda pra mim tanto com sua língua portuguesa. Hoje eu quero ajudar pra vocês um pouquinho. E explicar um pouquinho sobre algumas palavras russas que você usa mais vezes. Mas se você vai falar desse jeito, para os russos nativos, ou se você vai viajar na Rússia e falar essas palavras assim, infelizmente, pode ser, ninguém vai entender. Então, só para vocês, para meninas e meninos de nota 10. Hoje eu quero ajudar, quero explicar como pronunciar essas palavras russas, estranhas e complicadas. Vamos lá! Então, vamos imaginar que você viaja pra Rússia. Arquitetura, comida, música, teatros, muitas coisas interessantes. E, por exemplo, você está em Moscou. Qual lugar em Moscou mais popular, lugar mais turístico? Praça Vermelha, certo? E o que você vai pesquisar no Praça Vermelha? Kremlin. Eu ouvi que os brasileiros chamam Kremlin. Mas, meus queridos, desculpa, mas provavelmente pessoas na Rússia não vão entender. Porque a gente chama na Rússia Kremel. Vamos falar juntos. Kremel. Kremel. Muito massil no final. Kremel. Como creme de leite. Kremel. E também não mistura Kremel e igreja na Praça Vermelha. Que chama a храм Vassilha Blasenho. Porque o Kremel é tipo um fortaleza antiga na Praça Vermelha. É espaço com o governo russo na nossos dias. Perdoa da Praça Vermelha tem muitas lojas turísticas com coisas russas diferentes. E provavelmente você quer comprar alguma coisa para suas amigas para o Brasil. Pode ser alguma bebida russa famosa que vocês no Brasil chamam Vodka. Quase sempre eu ouço como os brasileiros falam Vodka. E eu quero ajudar para vocês muito. Porque na Rússia pode ser pessoas vão entender o que você quer falar quando você fala Vodka. Mas se você quer falar no jeito russo, você precisa falar Vodka. Vodka, Vodka. Essa palavra é muito brava, correta, Vodka. Então você não precisa colocar nada depois da D. Fala muito direito, Vodka. Paralão? Então você tem Vodka para trazer para seus amigos no Brasil. O que você vai fazer agora em Moscou? No centro-laperto também tem Balshoi teatro. Brasileiros falam essa palavra exatamente correta. Então na Rússia todo mundo vai entender Balshoi. E o que você quer assistir em Balshoi teatro pode ser algumas danças russas famosas que chama... Sim, no Brasil você chama Balé. Balé, sim. E eu não sei, pode ser pessoas vão entender isso. Porque na Rússia a gente chama isso Balé. Balé. Só como você fala, só precisa colocar T no final. Rusque, Balé. E depois do teatro você tem esse humor cultural interessante. E lá no centro tem muitas lojas dos livros. Muitas, muitas, muitas lojas dos livros. Você pode ser pode comprar algum livro para seus amigos do Brasil como presente também. Tem muitas escritores russas famosas, mas no Brasil, russa é o escritor mais famoso. Quem? Gente, e na verdade eu ouço aqui no Brasil sempre novas variações, algumas, como falar sobrenome do escritor russo. Hoje eu quero ajudar para vocês. Vamos aprender juntos como falar o sobrenome dele correto. Da-sta-ye-v-s-ki. 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 Quando você vai chegar para a loja dos livros, fala Desta-yev-s-ki, por favor. E eles vão entender você com certeza. Também na Rússia a gente tem esse hábito para chamar algumas pessoas importantes, escritores, por exemplo, com nome completo. Então, prepara-se. Fyodor Mikhailovich Desta-yev-s-ki. Ou Fyodor Desta-yev-s-ki. E agora, vocês meninas e meninos de ouro, porque você sabe como falar. Vamos continuar nossa viagem. Também, em centro de Moscou tem algum prédio muito importante, muito perigoso no tempo passado. Mas essa parte da nossa história, no tempo passado, no nosso prédio foi alguma organização da União Soviética, muito famosa no mundo. Chama. Mas como falar o certo para fazer pessoas na rua entenderem você e ajudar para você a achar esse lugar? K-G-B. 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 Você até não precisa falar outras palavras em russo. Você pode só encontrar alguém na rua em Moscou e falar K-G-B. E pessoas vão entender e vão mostrar para vocês na qual direção você precisa ir para achar o prédio. Também não esqueça que K-G-B não existe nos nossos dias. Nesse prédio agora tem alguma outra organização, porque K-G-B acabou junto com a União Soviética no ano 91. Nossa viagem em Moscou está ao longe e você está com fome. O que você vai fazer agora? Pesquisar alguma comida russa tão famosa aqui no Brasil, gostosa e legal, que a gente vai pesquisar? Você, meus queridos, mas eu não tenho nenhuma ideia como você inventou essa palavra, porque eu aprendi essa palavra só quando eu cheguei para o Brasil. No começo, quando brasileiros falaram para mim, Oh, você é russa? A gente adora o estrogonofe. E eu fui, tipo, o que é isso? E eles me não acreditavam. Eles foram, tipo, você é russa? Você não sei o estrogonofe? Depois eu aprendi. Então, quando você vai chegar para algum restaurante e você quer provar esse prato na Rússia, o que é falar para fazer o russo entender o que você quer? Na Rússia, a gente chama esse prato Porque tem parte bif e estrogonofe, bif é tipo carne, e estrogonofe é sobrenome. E agora eu vou falar um secreto para vocês. Bif estrogonofe não é muito popular na Rússia. Então, você precisa pesquisar isso em alguns restaurantes para os turistas. Eu não sei porquê, mas, em geral, os russos não comem isso. Essa prato não é popular nos nossos dias. Mas no restaurante tem muito gostoso, muito. Nossa, viagem em Mascão tão legal com vocês, gente. E também eu queria falar que tem outras palavras russas ou nomes que eu ouço aqui e vocês falam exatamente correto, como vocês são russos nativos também. Perestroika. E brasileiros falam perestroika. Lenin. Stalin. Porque vocês, meus queridos mais amáveis, e agora você até mais esperta, e vai saber como é o nome do escritor russo? Dostoyevsky. E agora, quando você vai em algum rolê com os brasileiros, você pode falar Ei, gente! Você sabia como, na verdade, precisa chamar algum escritor russo? Ou durante o almoço, você vai falar Gente, você sabia como eles chamam o estrogonofe na Rússia? Bif estrogonofe. Mais uma vez, obrigada para vocês, que vocês ajudam para mim com português. Então, hoje eu queria ajudar para vocês também com algumas palavras russas. A gente vai crescer do nosso cérebro juntos. Vamos nos encontrar no próximo vídeo. Boa semana para todos. Beijo no coração. Tchau, tchau. Paca, paca.